Oi gente, já começamos aqui ó Olha a foto que é linda Hoje eu tô assumindo aqui a live pra Paula Nossa, arrasou, olha Isso é demais, gente Olha a foto que é uma festa Deixa a Paulinha no barco, gente Vai dançar, vai dançar Tio Luiz chegou Gente, olha que lindo Uau A Paula tá buscando Estão prontos pra balda? Olha que teto, gente Eita, Danilo Danilo tá na lá Já tô esperando, gente A volta começar Tá tudo lindo Eu fiz o que te vi no now Tô desabredindo Eu fiz o que te vi no now Beijo, Danilo 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 Tô dando um beijo Gente, que nervoso que tá dando Música Olha o Breno, gente Olha lá, gente Cadê o vovô? Olha lá Cadê o vovô? Cadê o vovô? Aê, gente Ó Ó Olha o celebra Ó Ó Confia Tá aqui Ó O anjo Ih Tem gente Tá animada, hein Música 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 Valsan 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 Meu padrinho Valsan Tô botando do outro lado Olha a minha Valsan 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 Olha o bolso Olha esse som, gente Parece o céu Oi, Lore Oi, Rá Oi, gente Vou ficar filmando os boys, né? É o que é Melhor que tá tendo, né? Tá lindo o show, não tá, gente? É doida, tá igual a doida Ai, meu Deus, ai, meu Deus Agora, gente Isso, gente Tá parecendo que tá no céu, ó Vou ver a cara do pai De emoção Tô muito emocionada, gente Tá dando pra ver a Luisa, não, pro gente Porque se não aí eu colocava a minha pessoa Mas, ó, como é que tá? Ainda não dá pra ver, não Chega! Oh, que grande! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Olha que lindo! Tá só o tempo correndo na frente de todo mundo, tá chorando, tá todo mundo chorando, agora a dança, olha que você é bonita gente, olha que você é bonita, agora a dança. Agora a dança! Deu um choque! Agora eu faço! Você quer? Você viu o celular pra você que atrasar a gente? Fica lá na frente, você viu tudo. Acho que é melhor passar na frente. Olha que linda gente! Agora é tudo dela! O que é isso gente, muito princesa! Fala aqui um pouquinho, nada um pouquinho. Vamos gente, é muito emocionante. É muito emocionante. É muito emocionante. Quando eu escrevi essa música É que as pessoas como você que mantém a eternidade Olha que alegre! Tchau! 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 Green of the blue And when the thing is What I'm really loving You're just the sweetest I've ever seen Don't pretend everybody This is your song That you're the worst one And I've ever seen 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 That's pretty Beautiful I've ever seen I've ever seen I've ever seen I've ever seen Is the song That song A música é linda! A música é linda! Oh, stand by me Oh, stand by me Tem que passar, oh gente, vai ficar um pouco ruim Agora eu vou tentar pegar de frente ali, tá bom? It's the sky That we're the one To jump away from On the mountain To come over the sea Tem que passar aqui, oh Vou ver, tá vendo? Traz o pulo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aqui também, aqui Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh O que é isso? 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 Agora eu tô profissional Agora eu tô profissional O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O? O que é isso? O que é isso?